Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma pastinha muito simples de fazer. Você pode estar reaproveitando o seu sabão líquido aí, né? Pra estar fazendo essa pastinha de brilho e desengordurante. E essa pastinha, gente, vocês podem estar fazendo pra venda também, tá bom? Muito simples de fazer, é muito fácil, ela dá o ponto muito rápido. É só você seguir o vídeo aí que vai estar passo a passo pra vocês, tá bom? E pode estar fazendo sim, gente, pra venda, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso pra vocês aí, tá? Então, você segue o vídeo que eu vou estar fazendo pra vocês aí. Essas já estão feitas, né? Já tudo está seco. E essa daqui eu acabei de fazer, que é o vídeo que vocês vão estar assistindo, tá bom? Deixa seu like, se inscreva pra estar me adiantando. Gente, o like de vocês é muito importante pro crescimento do meu canal. E eu conto com o apoio de cada um de vocês. Segue o vídeo. Bom dia, meus seguidores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos os meus seguidores estejam bem. Desde já eu quero agradecer o carinho, o apoio de vocês. Continua deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal pra estar apoiando o meu canal, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma pastinha bem bacana mesmo, ó. Eu fiz aqui, tá? E deu super certo essa receita. E agora eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês no canal, tá? Aqui, pessoal, essa pasta é uma pasta diferente, porque nós vamos estar utilizando aqui, ó, 500ml. Essa aqui é do meu sabão que eu fiz de glicerina. Aquele que eu achei que era soda. Não tem no canal aqui, mas em breve eu vou estar passando pra vocês. Mas é simples, qualquer base que você fizer do seu sabão, porque você sabe que o sabão feito com soda, ele fica dessa forma aqui. Então, você pode estar utilizando, tá bom, gente? Aqui não tem muita coisa, não. Aqui é só mesmo o óleo, a soda, o álcool e a glicerina. Não coloquei mais nada nessa base aqui, tá? Então, a gente tá usando 500ml dela. A gente vai usar, gente, meia barra de sabão IP. A outra metade eu fiz essa daqui, tá? Aqui eu vou estar usando meia xicrinha, pessoal, de cifre. O cifre vai ajudar também a dar brilho nas tuas louças. Mas antes de eu colocar o cifre, eu quero separar um pouquinho pra mim tá fazendo, pra ver se ele não vai ficar líquido na minha base, tá bom? E aqui a gente colocou 500ml de água pra ferver. Só 500ml, não coloca muito. E você desmancha o teu sabão, pessoal, no fogo baixo pra não poder secar muita água, tá bom? Depois eu vou estar voltando aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, coloquei aqui. Eu esqueci de falar pra vocês aqui, a gente colocou uma colher de sal com um pouquinho de água. A gente vai estar utilizando também, tá? Então, aqui, pessoal, ó, eu já desmanchei todinho o meu sabão com 500ml de água, meu sabão glicerinado, tá? Aí, aqui, a gente vai mexendo até a gente desmanchar toda a nossa base, tá? Muito fácil, gente. Vocês podem estar vendendo essa pasta, tá? É uma pasta de brilho, desengordurante também, tá? Então, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Agora a gente vai pôr o nosso cifre. Vou pôr um pouquinho, vou mexer aqui. Já tinha feito o teste, tá, pessoal? Porque eu falei pra vocês que eu ia fazer o teste pra ver se ele não ficava líquido, né? Tá? Aí você mistura bem. E agora a gente vai colocando um pouquinho da nossa salmura, tá? Vocês podem ver que ela já fica assim, ó. Ela já fica com a espessura de um mel, ó. De um creme, ó. Agora a gente vai encher o nosso potinho. Tem que colocar bem rápido, porque ele endurece muito rápido, tá? Olha que linda que ela fica, pessoal. Muito rápido de você fazer, tá? Eu não coloquei açúcar, pessoal, porque a minha base já é de glicerina. Ela é pura glicerina. Então, eu não coloquei açúcar. Tá? Como os potes estão bem cheios, eu vou estar colocando nesse potinho meu aqui, pra mim tá utilizando esse restinho aqui, ó. Aí ela vai secar. Eu já tô usando a minha pastinha, viu, gente? Eu faço uma pra mim também. Tá? Olha que maravilha. Muito fácil de fazer, gente. Muito simples de você fazer. Ela dá um ponto muito rápido. Tá? Ó. Não tampa. Deixa ela esfriar assim primeiro. Depois que você vê que ela esfriou totalmente, aí você tampa. Porque senão ela vai suar. Olha só, gente. Me rendeu quatro potinhos de 250 ml. Tá bom? E ainda sobrou um pouquinho aqui que eu coloquei na minha pastinha que eu tô usando. Aí depois eu mostro pra vocês. Tá bom? Na hora que ela endurecer, eu vou estar mostrando ela pra vocês. Tá bom? Espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque é uma receitinha bem simples que você pode estar utilizando aí o seu sabão que você faz. Tá? Lembrando que pra você fazer ela, pessoal, não pode ter a técnica do álcool, tá? Ela tem que ser o seu sabão ali feito. Porque a técnica do álcool pode ser que vai atrapalhar a sua base. Então, se você for fazer assim, você já separa um pouco. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todos vocês. Tá, gente? E a gente vê que cada receita tem bom resultado. Olha o nosso brilho que fica do nosso canecão. Isso porque eu não espeguei direito, tá? Usando essa pastinha aqui que eu já tinha feito. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês aí. Tá bom? Um grande abraço. Continue apoiando o canal da Marcia Barbosa aí com seus likes, com seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva pra estar apoiando o nosso canal. E aí E aí E aí E aí